Bom dia, pessoal! Olha o meu soba seta do dói na prima beliscou. Tudo bem, gente? Hoje é quarta-feira, dia 25. Hoje tá mais quentinho do que os outros dias. Agora é de manhã. São por volta de umas 10h30. O Vini saiu pra fazer umas compras do açaí. Porque como eu tô sozinha à tarde em casa, eu não consigo ir por conta da loja e do iFood. Então, não gravei vídeo ontem pra vocês, ontem eu não estava legal. Ontem eu tava, tipo, bem depressivinha. Mas, tudo bem, né? Acontece, vida que segue. Hoje eu tenho algumas coisinhas pra fazer. Quero dar uma arrumadinha na casa. Tô precisando, tipo, me atentar mais no... em horário de almoço. Porque, assim, a gente almoçava um e pouco, né? E agora eu vim almoçar meio dia pra ele ir trabalhar. Então, tipo assim, entendi que eu fico bem perdida. A gente tomou... Achei que tava sã de meu dente. A gente tomou café agora há pouco. E... Preciso dar uma arrumadinha na casa. Ontem eu só varri o chão. Não quis fazer nada. Nada, 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 nada. Então, o que eu for gravando hoje... Gravando hoje. O que eu for fazendo hoje eu vou gravar pra vocês. Então, bora! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, agora eu vou arrumar essa zona que ficou aqui Porque Tem coisa ali Coisa aqui no chão que o Vinicius comprou Coisa aqui em cima Vou deixar aqui com vocês Deixa eu ver uma mensagem que chegou aqui pra mim Pera aí, meu povo Bora, baixa o whatsapp Whatsapp Não baixa, gente Vou mostrar aqui o que o Vinicius comprou Ah, baixou, agora que eu não queria, baixou Pera aí, gente Que é uma cliente que tá mandando mensagem Pera aí Bom, gente, tava conversando com um cliente Gente, sério, meu celular tá muito ruim Não é possível que essa câmera esteja nesse estado Já coloquei a carne ali Deixa eu tirar essas bagunças aqui da mesa Pra gente ver o que o Vinicius comprou Ai, o cheirinho dessa carne tá maravilhoso Vamos lá, ele comprou Um moranguinho Nem vou tirar aqui da sacola Porque eu acho que eu já vou até cortar ele Vamos ver o que tem aqui Deixa eu baixar essa câmera Aqui temos copo de 120ml Que a gente usa pro pudim Pro chocolate E até açaí mesmo Vamos ver aqui Na Maringá ele gastou 156 reais Ai, Brasil Ele comprou dois cremes de leite Comprou Esticadinho Um dos meus cargos chefes, gente Hum, fazia de amendoim Fazia até porque a gente não achava Um leite Um leite em pó e não precisava Eu tenho com dois de um quilo fechados Pirulito M&M's Creme de avelã E dois, quatro, seis leites condensados Bora guardar isso tudo Brasil de Deus Ó, gente Carninha aqui, ó Tá terminando já Coloquei o feijão aqui pra dar uma fervida Já esquentei o arrozinho A louça permanece ali, viu, gente? Preciso passar um paninho aqui Coloquei o que eu já tinha usado Aqui Aí eu guardei, ó O que o Vini trouxe Tá lotado Graças a Deus Ainda tem coisa do lado de cá Vai ter uma zona no meu armário, gente Nem vou mostrar Então, ó Tudo certinho por aqui A minha máquina lá ainda tá batendo A roupinha tá como? Suja aqui só por Deus Dos uniformes do Vinicius Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver esses morangos aqui, ó Depois eu acho que vou na feira Comprar mais bananinhas É... Vou ver os moranguinhos aqui Pra eu cortar Pra não estragar Como esse daqui é bem miudinho Meu povo Que correria que foi agora de manhã Mostrei pra vocês o almoço Já limpei a minha cozinha todinha O Vini já saiu pra trabalhar Agora é por volta da 1h25 Eu vou colocar minha pausa lanche No serviço que vocês sabem, né? E eu vou precisar correr lá na feira Pra comprar banana Porque a gente tinha banana Mas eu usei bastante agora de manhã Então eu acho que eu tô com 4 ou 5 bananinhas Então eu vou comprar mais E... Como é pertinho de casa Vocês sabem, né? Eu vou lá rapidinho E... O que que eu ia falar mais pra vocês? Esqueci, gente Já coloquei uma máquina de roupa Lá em cima da minha sogra Que eu coloquei pra bater de manhã Agora eu coloquei uma outra máquina ali De molhos Com as roupas da Yasmin E... Meus amores Que correria louca Agora já estão por volta de umas 3h30 Vou conversando com vocês Vou dobrar uma roupa aqui Que eu consegui recolher do varal Depois daquela horário que eu mostrei pra vocês O almoço O Vinícius chegou Almoçou Foi trabalhar Aí... Não, pera Ah, eu gravei até antes de ir na feira, né? Gente, eu cheguei na feira Eu não consegui comprar nada Por quê? Eu cheguei na feira e fui e tocou Falar que eu não peguei nada Eu comprei a banana Que eu fui buscar Porque eu falei pra vocês Que a gente tava sem E antes eu já tinha conseguido Pegar uma dúzia de laranja Uma dúzia não Dezoito laranjas Que tava de... Gente, eu não sei o que que tá acontecendo Com o meu celular Tá dizendo que ele tá sem memória Mas ele tem memória Como assim, gente? Já desinstalei um monte de coisa deles Então, eu tô dobrando aqui Umas roupinhas Né? Que eu tirei do varal Vou até guardar Porque eu já Enquanto tava excluindo umas coisas Eu fui dobrando Mas eu tô com frio, gente Esse cabelo molhado Preciso Ou pegar meu secador lá na minha mãe Ou comprar um secador novo O que que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa com vocês? Ah, então meu vídeo tá rolando ali, né, gente? Porque a gente tem que se gerar visualização Porque a gente é assim, entendeu? É... Vou deitar aqui pra descansar um bocadinho Já vem falar com vocês Ai, gente Peguei até uma coberta aqui, ó Jesus amado Peguei uma boletinha pra comer E como eu sou a arte dando esses bugs Eu vou... Finalizar o vídeo por aqui, né? Vou editar pra ver se eu consigo liberar a hoje ainda pra vocês Tá bom, gente? Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei pra mim Pra me ajudar na divulgação Se for novo Se inscreva aqui embaixo Venha fazer parte da nossa família Super beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau!